E aí, meus amores? Bora pra mais um vlog, gente? Hoje estou aqui no meu quarto, uma bagunça que só tem que arrumar meu guarda-roupa, arrumar o quarto E olha o barulho, gente, eu não sei se vocês estão conseguindo não escutar, mas acho que alguém vai jogar hoje Porque tá um barulho de papapá Então, é de time, negócio de time, nem é tão boa, negócio de time mesmo Estou comendo uma uvinha e vou arrumar o guarda-roupa agora, vou tirar essa roupa, vou colocar uma mais confortável E vou arrumar meu guarda-roupa que tá uma bagunça, preciso mostrar pra vocês, vocês vão chorar E o quarto tá o ró do Boral na Roda, mas enfim, é sobre isso Chega de blá 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 e roda a vinheta Pronto, coloquei um top e um shortinho Tô mais confortável Isso aqui me incomoda tanto, eu vou ver hoje o que que é Vou tirar dali, me incomoda, horror, esse carro horrível no vídeo Mas enfim, eu vou mostrar um pouquinho como está a cama da Isabela, gente, tá uma bagunça Vou mostrar roupas que eu lavei, salto no chão, ó, cadê? Salto no chão Minha mesa está uma bagunça, uma escrivaninha Meu guarda-roupa está como um caos Um apocalipse total, mas vamos dar um jeito nisso, vamos ver onde que eu vou colocar a câmera Mas é isso, ó, a bagunça Ai, não dá pra vocês verem direito, vou virar E olha a bagunça, tá tudo bagunçado E olha a minha penteadeira, gente Vamos arrumar tudo Eu acho que o meu guarda-roupa, acho não, quer quebrar, ó, de tanto peso Não quebre, não quebre que eu amo você Eu amo tanto esse guarda-roupa, eu gosto muito dele E olha o espelho como que tá Esse aqui tem cara da Isabela Mas enfim, vai ficar tudo limpinho Vou ver onde que eu vou colocar a câmera e vou gravar pra vocês Tudo que vocês gostam de ver A pessoa que só come, ó, bolinho de chuva Tá feio, mas tá muito gostoso, gente Tá uma delícia Posso comer isso? Não posso, mas... Não vou morrer, né, se eu comer alguns Agora vamos arrumar esse guarda-roupa Troquei até de short Porque esse aqui é bem mais confortável E vocês vão escutar o barulho da chuva Porque, como eu falei, tá chovendo E eu vou começar assim Eu vou tirar toda a roupa do guarda-roupa E vou dobrando uma por uma, tá bom? E vou colocando aqui Direitinho E é sobre isso, não tem segredo E agora eu vou escutar minha musiquinha E vou acelerar o vídeo pra vocês Tchau, tchau Atualização Deixa eu mostrar pra vocês Venci essa parte aqui de baixo Já dobrei tudo Agora eu vou ver O que tem pra lavar aqui O que eu não quero E vou arrumar essa parte do cabide, tá? Porque tá feio Aqui, ó Eu tinha terminado Só que tinha mais roupa lá No guarda-roupa da minha mãe Do meu pai Eu peguei Tava tudo misturado Porque quando lava Aí eles acabam colocando lá, né? E aqui Eu separei as roupas Pra lavar Tá aqui, ó Em cima da cadeira Aqui falta dobrar Então a bagunça Aqui no chão É o tecido que eu uso No fundo dos vídeos, tá? E Aqui eu dobrei Algumas calças Que eu uso Short Isso aqui Eu vou doar Pra uma pessoa Que eu não quero mais Ai E é isso, gente Pra ficar mais fácil Eu vou dobrando E depois Dobro tudo E vai pra lá E a igreja aqui começou Aí por isso que vai ficar No fundo O som, tá bom? Mas é isso Daqui a pouco eu volto Pronto Vim pro outro lado Do guarda-roupa Assim Falta arrumar Essa Esse aqui E esse Mas isso é rapidinho Aqui eu já arrumei O cabide Vou continuar O cabide Desse lado Eu tirei tudo Pra arrumar direitinho E aqui Eu vou arrumar Vou colocar as calças E eu acho Que eu vou colocar O short também aqui Tô pensando E é isso Daqui a pouco Eu mostro mais Pra vocês Tá bom? Ó Coloquei todos os cabides Aqui, ó Do vestido Aí você tá escutando A música É da igreja, tá gente? Essa aqui Eu tô Bem mais pobre Só aqui, ó Isso, ó Nossa, ficou perfeito E você Guarda, Isabel Ai, gostei Obrigada Opa, minha filha Deixa eu ver se eu vou pra lá Não quero não I, 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 i I, i Não quero mais opção Não, Aninha Aninha, Aninha Se tiver, me avisa, Aninha Você gostou, né, Isabel? Ai, eu amei Que vinha feia Gostei, coube, Inu Topas novas, né? Tá no meu vídeo Ai, eu tô mostrando Tchau, gente Obrigada Agora eu tirei Tirei todos os meus sapatos Sandália, salto E vou passar um pano aqui Olha o tanto de pó, gente Aqui dá muito pó Olha isso Eu vou passar um pano com álcool Já joguei álcool Só vou passar o pano E vou organizar tudo aqui Quando eu terminar Eu mostro pra vocês, tá? Vocês vão escutar um pouquinho De barulho Porque os meninos Estão jogando bola aí fora Mas enfim Aqui eu já terminei Só coloquei Brusa de frio Brusa de manga Aqui eu já dobrei também Aqui também E aqui, ó Também Ficou perfeito Uma visão assim, ó Total de paz Agora Eu vou arrumar Essa parte Que tá uma bagunça Olha isso, gente Essa parte E depois eu vou arrumar O quarto A cama Tudo, tudo, tudo Depois venho pra Penteadeira E essas roupas aqui, ó É toda Suja Todas as roupas sujas Ali é pra me doar Ali é porque eu tava comendo negócio E aqui tá uma bagunça Que é a uva que eu tava comendo Tem até prendedor ali, ó Por causa das roupas Tá uma bagunça esse quarto Mas vocês vão ver Que vai ficar bem legal Isso aqui eu já vou pôr Na área de serviço E isso Vai ficar tudo bem Agora eu vou vir pra cá Eu tô arrumando aqui Eu tô percebendo Mas o perfume tá tudo cabando, ó Esse aqui só tem Só um pouquinho Esse da Avon Só um pouquinho Esse aqui Nem um pouquinho eu acho que tem Uma guta Esse aqui Respira, Ana Cláudia Esse aqui é o meu favorito, tá É o meu amor Só tem um pouquinho também É muito bom esse perfume, gente É da Eudora Ele é maravilhoso Ele é um perfume doce Mas não enjoativo Igual esse aqui, ó Esse aqui é mais suave Mais gostoso Todo mundo gosta quando eu uso A minha avó se apaixonou Por esse perfume Deixa eu mostrar pra vocês Cadê o espelho sujo? Cadê? Enfim Joguei a maioria das coisas fora Deixei só O que era necessário Os meus óculos estão aqui Né? A gaveta também Arrumei Aqui são os meus sutiãs Aqui é biquíni Biquíni Calcinha Tem até meia Tá tudo misturado Enfim Aqui embaixo São a roupa Da academia Ai E aqui é a cinta Um shortinho Da praia Maiô E essas coisas E a última gaveta É da bagunça Não vou mostrar pra vocês Eu também tenho juízo Na minha cara Agora eu vou Arrumar a penteadeira Depois dessa cama Da Isabela Que tal Apocalipse Agora eu vou Pra aqui Pra essa baguncinha Isso aqui Gente É da minha trança Pra você Essa trança Que eu tô Aí quem não sabe Ele é assim Aí depois vai trançando Enfim Vou arrumar essa bagunça Gente Pedi uma ajuda Pra minha filha Fala oi Bela Bela Ela tá com fone Ele não vai nem escutar Ela com vergonha Pedi um help Porque Gente Eu tô cansada demais Mas Ó Já tô aqui Na minha escrivaninha Gente Finalizei Olha isso Ah Coloquei o boné aqui E esse potinho Com alguns produtos Porque o boné Tava amassando muito Ele no guarda-roupa Então Vamos lá Aqui Nessa parte Do guarda-roupa Ficou desse jeito Eu já mostrei Pra vocês Ó Opa Aqui Já mostrei Também A gaveta Tá lotada Gaveta De Da roupa Da academia Ó Aqui Ah Inclui isso aqui Os meus paninhos Paninhos Lenço Meus lencinhos Pra incluir Aqui eu mostrei Também Penteadeira Ok Graças a Deus É Aqui também Ó Concluído Cama Cama arrumada Ali Arrumado Cama da Bela Arrumada Isso aqui é o fio Porque tava carregando Meu celular Tá Aí Eu coloquei ali Em cima E aqui Também Só tá Minhas coisas Que eu uso Mesmo Nesse Revaninha E foi isso Gente Agora sim Graças a Deus Olha como que eu tô Brilhando Porque Gente Foi punk Viu Porque eu arrumei Cada parte Direitinho Assim Sabe Arrumei mesmo Fiz aquela faxina Joguei as coisas fora Foi punk Mas é isso Agora eu vou fazer Algumas marmitas Pra mim E tipo Sabe que horas Que é gente É onze e pouca Da noite E eu tô aqui ó Ralando Eu vou fazer Algumas marmitas Pra deixar pronta Pra semana Acho que eu vou fazer Só umas duas Ou três Porque o resto Eu vou fazer amanhã Porque eu tô muito cansada Ai Não sei se eu faço amanhã É Vou fazer umas duas E três Eu mostro pra vocês Tá bom Calma aí Ai Isso aqui eu tiro amanhã Isso aqui o que Ai É um saco Eu tiro amanhã É um saco Dos clientes Que eu comprei Isso aqui é papel Crepon Mas ó Já afastei um pouquinho Tá louca Tentando fazer Segurando o celular Ai Se eu tacar mais pro fundo Pronto A louca Ai Vou fazer a mesma coisa Ah Esse aí ficou Ai Dá mó raiva Né gente Quando acontecem essas coisas Mas enfim Vou lá pra cozinha Fazer minha marmita Gente Sentei pra comer Porque hoje Eu percebi que eu não almocei Não almocei Então ó Tô comendo Quiabo Arroz Feijão E frango Desfiado Sabe Que isso Agora eu vou Comer Na sequência Vou fazer umas Três ou duas marmitas E amanhã Eu faço A marmita total Assim Da semana Ai Tô tão cansada Que tô falando Nada com nada Amores Eu fiz duas marmitas Amanhã eu vou fazer o resto Eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Coloquei Feijão Quiabo Frango Desseado Aqui mesma coisa Amanhã eu faço Melhor Mas eu vou Resolver fazer esses dois Porque tem dias Gente Que eu não tenho tempo De fazer nada Eu só pego a marmita E esquento E é sobre isso E amores Dia seguinte do vlog E agora eu tô indo Pra Academia E na sequência Eu vou pra igreja E depois Eu vou Gravar vídeo Pra vocês E é isso Eu vou gravar pra vocês Hoje É O meu dia Também né Sobre isso Ó Minha academia Na parte de baixo Gente Vou fazer esteira Agora E Ó o som Aí não vai dar pra mim Falar muito Aqui Cheguei em casa Tô aqui Ó Vem cá tia Vem cá Minha tia Ela correndo Vem cá titia Fala oi Pro meus amores Cheguei em casa Eu vi um pouquinho Mais cedo Ó Que aconteceu Imprevista A titia Bego né Titia Fala oi Manda beijo Aí eu vou mais tarde Pra academia Aí eu vou mais tarde Pra academia Agora eu vou me arrumar Rapidão Pra ir pra igreja E é isso Mas acho que nem ia dar tempo De eu treinar mesmo Porque a igreja Começa 10 horas Mas eu vou mais tarde Né tia Você quer ir comigo Pra academia Minha tia Você quer Você quer ir comigo Pra academia Tia Quer Vem cá Falar oi Com meus amores Tia Ó ela Gente É minha titia Ai Olha isso Ela é muito fofa Né tia Você é fofa Meu amor Manda beijo Ai Tá dando beijo em vocês E é isso Vou me arrumar rapidão Pra ir pra igreja Ai Sobrei só Só correria Meu dia é correria Negócio de dias assim Intensos Gente Estou indo pra igreja E tá garoando Não sei se vocês conseguem ver Ó Ó meu braço Molhando Mas é uma chuva assim De calor Sabe Tô quase chegando já Na igreja Graças a Deus Mostrei né O templo pra vocês Lá dentro Não pode mostrar Porque a gente não entra Com o celular Mas já tô em casa Sofia Já tá comendo Já tá comendo Não gosta Que eu dou pra ela Nem Isabela Ela gosta de ser o que? Independente Né tia? Ó Ó Ó Ó Ela não gosta Ó Ó Ó Agora foi É porque ela me ama É Ela gosta de ser independente Gente Gente Acabei de sair da academia Nem gravei pra vocês Porque tava lotado Agora eu tô aqui no Manos Doce Peguei uma água Um chocolate pra Bela E um Danone pra mim Que eu amo esse Danone aqui Depois eu mostro pra vocês direitinho Agora eu vou pagar E ir pra casa Sobre isso Olha Eu já comi Esse bolinho de churros Ó É uma delícia Ele é sem açúcar É É muito bom Eu fiz três marmitas E olha como ficou E fiz duas ontem Gente Nem mostrei pra vocês A gente tá jantando Eu não costumo jantar Eu como tipo tapioca Essas coisas Mas hoje eu resolvi Porque eu tava fazendo A marmita A Isabela ali A Isabela já terminou de comer Eu esqueci de mostrar pra vocês Ó Tá tudo bagunçado Que eu tô comendo É Eu fiz abobrinha Batata doce Arroz E frango desfiado E agora eu vou assistir Uma série Amores Ontem eu nem gravei mais Porque eu cheguei em casa Não fiz nada de interessante Eu já Hoje É outro dia já Já Arrumei a casa Estendi roupa E E agora Eu coloquei minha marmita Pra esquentar E é uma mão na roda Hein gente Quando tem marmita Porque Poupa o meu tempo Vou mostrar pra vocês Ó Eu esquentei E eu economizei o que? Tempo É maravilhoso Marmita E eu estendi roupa Vou mostrar pra vocês Aqui Olha o tanto de roupa Que eu estendi É porque não dá Olha Não dá pra ver direito Mas estendi bastante roupa Agora eu vou almoçar Direito Eu tô morrendo de fome Gente É 3h23 Cheguei da academia Já aproveitei o pique Arrumei a casa Estendi a roupa Fiz tudo Agora eu vou almoçar Na sequência Eu vou fazer uma máscara No rosto também Porque depois eu vou gravar Pronto Olha minha marmita Coloquei já no prato Vou beber água Porque aqui tem um suco De pozinho Eu tô evitando E olha isso Gente Merecimento Se chama isso Tá bom Meu amor Amor próprio Agora eu vou almoçar E daqui a pouco Eu vou fazer uma máscara No meu rosto Terminei de almoçar Já escovei os meus dentes Agora eu vim passar uma máscara no meu rosto Porque eu tô precisando demais E eu peguei esse aqui na minha gaveta Que eu nunca usei Ele é da Dermachem Gente Todos os produtos da Dermachem Que eu usei Que é o hidratante O sabonete São maravilhosos Eu espero que O gel facial Seja bom também Que aqui fala Que ele é um gel facial Ele é ouro E argila branca Ele promete Auxiliar na revitalização Facial Clareamento da pele E remoção de cravos Amei Que aqui ó Tá cheio Enfim Ele vem em 60 gramas A embalagem é bem bonita E vamos lá né Eu vou usar a minha espátula Tá Que eu uso Pra fazer Máscara Ah Ele é tipo Um creminho Ó Ele é bem líquido Assim ó Parece mais um sabonete Sabe Mas como ele fala Que é gel É um gel Aí eu entendo Eu vou aplicar No meu rosto Todo tá Hum Ele é bem cheirosinho Mas não é um cheiroso Que incomoda Opa Ficar de olho Eu vou olhar Peguei o meu espelho Vou olhar assim ó Fica mais fácil Pronto Fica mais fácil pra mim E vocês conseguem ver também né É um gel mesmo gente É um gel mesmo Será que essa máscara É aquela lá que Vai tirando Sabe Eu vou ver Como que é Como funciona Porque pra tirar o cravo Tem que ser assim Ó Vou aplicar bem No meu nariz Sabe Porque aqui Tá cheio de cravo A parte que é mais ressecada Na minha pele É o nariz Vocês acreditam Pronto Deixa eu ver Como funciona Esse gel facial Modo de usar Aplique no rosto limpo Uma camada Espessa Do produto Espalhando Uniformemente Com os dedos Aguarde 30 minutos Antes de removê-lo No sentido De baixo Para cima De baixo Para cima Após o uso Lavar o rosto Com água Ou limpar Com água Mincelar Nossa Que legal Dá pra Dá pra Remover Com água Mincelar Que legal Vou limpar Com água Mincelar Legal Gostei Eu vou esperar 30 minutos Deixa eu ver Que horas Que é Daqui 30 minutos Eu volto Eu volto Não Na verdade Eu vou mostrar Para vocês O que eu vou fazer Agora Tirei Algumas roupas Do varal Que eu tinha Lavada a roupa E Até estendi Mais Que eu mostrei Para vocês E agora Eu vou dobrar Para não virar Aquela bagunça O meu quarto Aí eu vou mostrar Para vocês Calma Calma Opa Cai no meu Negócio do Pincel Pronto Apaguei a luz Da penteadeira Vou ceder a luz Daqui Ó Só foi isso De roupa Que eu tirei Do varal É uma calça De moletom Aí Eu já evito Bagunça Né gente Porque se eu deixar Aí Vixe Maria Vai ficando Ficando Não é muito bom Não Pensava que não Estava aparecendo Mas está aparecendo O resto Opa O resto é blusa Esse aqui Eu vou deixar Como é branco Eu vou deixar No lado avesso Eu amo Essa blusa Eu usei No ano novo E ela é maravilhosa É uma blusa Assim Social Sabe Eu sinto Que ela é mais Socialzinha Eu gosto dela Bastante Eu usei Para ir para a igreja Que eu passei Ano novo Na igreja Todo ano novo Eu passo na igreja Gente Camiseta Eu amo Camiseta Ó Toda amassada Vou tirar um dia Para passar Minhas camisetas Sabe por quê? Eu vou economizar Tempo Ó Eu amava Essa camiseta Mas a minha mãe Ela manchou A minha camiseta A gente amava Tanto Aí eu não consigo Desfazer dela Aí eu uso Tipo em casa Sabe Ó como manchou Eu amo ela Minha mãe Júlia Que ela não Manchou Mas quem lavou Foi ela Então ela manchou Mas eu gosto Muito dela Então eu gosto De usar ela em casa Para dormir Essas coisas Pronto Já dobrei Já me livrei Vou colocar aqui Nessa parte De trás Pronto Me livrei De uma bagunça Gente Meu quarto Está Organizado Porque Eu acordo Já Já arrumo a cama Aí Eu já varro Também Quando eu acordo Eu estou mantendo Entendeu Está maravilhoso Tomara que fique assim Agora eu vou guardar Trinta minutos E já volto Para falar o que eu achei Desse gel facial Que olha como fica Tudo Amores Deu trinta minutos E eu estava tentando Tirar assim E está saindo Não estou entendendo É nada Está pedindo Para lavar o rosto Fiquei dando um pouquinho E o negócio Está saindo Como assim Não estou entendendo É nada Deixa eu ver Eu acho que é assim Porque como que vai arrancar Arrancar É muito bom Como que vai arrancar O Só que dói Eu acho que é para lavar mesmo Como que vai arrancar O Cravo Gente Sem fazer isso Pelo amor de Deus Deixa eu ver Se é o cravo Do meu nariz Ai Isso aqui dói Por isso que eles pedem Para lavar Ó Ah 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 Mas assim É mais prático Fala sério E aí Comenta embaixo Gente Vocês Preferem Lavando o rosto Eu vou ter que lavar Porque vai ficar Esses negócios aqui Ó Ó Vai sair tudo Ó Ah Achei mais prático Apesar que dói um pouquinho Mas Não me incomoda Isso Será que eu li É errado Esse negócio Modo de usar Aplique no rosto Limpo Uma camada Espécie do produto Aguarde 30 minutos Antes de removê-lo Num sentido De baixo Para cima Você Remove De baixo Para cima Então você Tira É 30 minutos Antes de removê-lo Num sentido De baixo Para cima Após o Após o uso Lavar o rosto Com água Ou Limpar Com água Micelar Agora faz sentido Limpar Com água Micelar Agora Entendi Eu tinha entendido Tudo errado Vocês vão escutar Mais o barulho Porque a janela Está aberta E os meninos Estão de férias As crianças Ele faz muito barulho Embaixo Jogando bola Brincando Sabe Vamos lá Já removi tudo Eu senti que Minha pele Ficou Macia Eu senti Um viço Também Na minha pele Eu sinto Que ele Deu um viço Sabe E Deixa eu ver O que ele promete Revitalização Facial Clareamento Clareamento Da pele Removação Dos cravos Os cravos Realmente Ele Tirou Daqui Mas Da ponta Não tirou Aqui Eu não sei Por que Eu não apliquei Bem Então Eu tenho que Usando Para falar Mais Mas Eu senti Isso No meu rosto Que ele Deixou Macio Com o viço E agora Vamos passar Água micelar Eu não tenho Água micelar Da Dermatien Seria legal Mas não tenho Vou pegar Meu algodão Em disco E vou usar Água micelar Da Max Love Que é Esse aqui De rosa Mosquita Ele é Muito bom Essa água Micelar Tá gente Ele demaquila Hidrata E nutre A pele É maravilhoso Bom Minha pele Assim Já é outra Né gente É muito bom Vocês Aplicar Máscara Passar gel No rosto É maravilhoso Eu gosto Também De uma Máscara Não sei Onde que ela Tá Deixa eu ver Se tá aqui Ela é Maravilhosa Essa máscara Na verdade É uma argila É uma argila Facial Uma argila Rosa Ela é maravilhosa Ela promete Auxiliar na elasticidade E cicatrização Da pele Muito boa E é bem baratinha E ela é pequena Não sei se vocês Conseguem ver Mas ela é pequenininha É mara Vem Trinta gramas Esse aqui Vem sessenta E esse trinta É mara Gente Se vocês verem Pode comprar O negócio de algodão Se vocês verem Pode comprar Que vocês não vão se arrepender E vocês vão escutar Muito barulho Dos meninos Jogando bola Então é isso Mas é isso Agora eu vou tirar Meu Minha sobrancelha Só limpar aqui Olha É horrível Quando tá crescendo Mas enfim Eu vou finalizar Esse vlog aqui Porque já tá gigante Eu espero que vocês Tenham gostado Comenta aqui embaixo Se vocês querem Mais vlog Tá Ficou um vlog Meio Meio assim Atrapalhado Gente Faz tempo Que eu não vlogo Faz tempo Então eu tô me adaptando De novo E vai ter vários vídeos Aqui no canal Pra vocês Porque eu quero voltar Com tudo Eu dei uma paradinha Porque eu fiquei doente Real Eu comentei até Nos stories Se vocês não me seguem Corra lá Que é Arroba Ana Cláudia Ponto Oficial Com dois L Tá bom Mas enfim Um big beijo No coração De cada uma De vocês E até a próxima Tchau Até o próximo vídeo Gente Quinta-feira Estou aqui de volta Quero quinta-feira Vocês aqui Tá bom Tchau Tchau